Música Até te conhecer eu não sabia Que você estava tão presente em mim Agora quero te abraçar contente Te contar histórias diferentes Tudo em você me diz que é pra ser assim Bem assim A emoção da união Sair pelo mundo e fazer O que nunca ninguém foi capaz E essa divisão Não vai ter razão Nunca mais Música Da vida sem você eu nem me lembro E agora nada vai nos separar Quero que você me conte tudo Todos os detalhes do seu mundo A nossa amizade eu sinto que não vai mudar Só aumentar A emoção da união De sair pelo mundo e fazer O que nunca ninguém foi capaz E essa divisão Não vai ter razão Com você estando sempre ao meu lado Sim, estando sempre ao meu lado Vamos jogar o mundo sem hesitação Sim, estando sempre ao meu lado Com a emoção Com a emoção Tão união Com a emoção Se sair pelo mundo e fazer O que nunca ninguém foi capaz E essa divisão Não vai ter razão Nunca mais Nunca mais